Vaiá, 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 vaiá Foi lá que aprendi a ser gente A ver que não é inocente A vida, o mundo e a mente Inconsequente Falar que eu tô de barola e também Joguei bola com o pé no chão Saudade Tão presente Palhetada no capaco A primeira namorada Cachão Que tempo bom Madrugadas anotadas Numa noite luarada Em cada esquina Um apeto de mão Você faz parte da minha vida E quando eu tô de mal com ela Vou te visitar Pra tudo clarear Pra coisa melhorar Cachambi No pagode da tia Gessi Você faz parte da minha vida E quando eu tô de mal com ela Vou te visitar Pra tudo clarear E eu tô de barola e também Joguei bola com o pé no chão Saudade Tão presente Palhetada no capaco A primeira namorada Vamos, gente! Cachambi Pra tudo clarear Pra coisa melhorar Cachambi No baralho da praça vai Você faz parte da minha vida E quando eu tô de mal com ela Vou te visitar Pra tudo clarear Pra coisa melhorar Pra coisa melhorar Cachambi E esse samba vai pra toda Rapaziada do Cachambi Alô, pessoal da Valdraba Alô, pessoal da Valdraba Alô, pessoal da Valdraba Cachambi Vamos, meu Cachambi Também não posso esquecer Da rapaziada do Jacarezinho Que tá ali perto Alô, Bado Batom Vai, 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 vai Tô chegando Vai, 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 Cachambi Eterói eu nasci Na Baixada eu cresci Mas a minha raiz Tá lá no Cachambi Tô procurando um barraco pra alugar Um puxadinho já não dá mais pra ficar Marquei um tempo pra acertar o financeiro Mas o prazo estourou Vou lá Um kitnet só pra gente dar de sobra Da minha sogra eu não posso reclamar Segunda-feita a gente almoça no trabalho E de noite o jeitinho dá No começo vai ser apertado Mas a nossa liberdade vale mais que esse trocado Confesso que fui muito tratado Mas quem casa é um canto pra ficar lá sossegado Já procurei lá em Bambu Estive em Marechal Postei de Cabo Sul Em Vigário Geral Três meses de depósito Já tem essa quantia Meu bem, pra que se preocupar Que a gente vai vencer Que o mundo há de ter O nosso bem-querer E o nosso amor será melhor ainda Já procurei lá em Bambu Estive em Marechal Postei de Cabo Sul Em Vigário Geral Três meses de depósito Já tem essa quantia Meu bem, pra que se preocupar Que a gente vai vencer E o mundo há de ter O nosso bem-querer E o nosso amor será melhor ainda Tô procurando um barraco pra alugar No puxadinho já não dá mais pra ficar Marquei um tempo pra acertar o financeiro Mas o prazo estourou por lá Um kitnet só pra gente tá de sobra Da minha sogra eu não posso reclamar Segunda, sexta a gente almoça no trabalho E de noite um jeitinho dá Tudo isso vai ser apertado Mas a nossa liberdade vale mais que esse trocado Confesso que fui muito bem tratado Mas quem casa deu um canto pra ficar lá sossegado Já procurei lá em Bangu Estilo em Marechal Postei de Cabo Sul Em Vigário Geral Três meses de depósito Já tem essa quantia Meu bem, pra que se preocupar Que a gente vai vencer E o mundo há de ter O nosso bem-querer E o nosso amor será melhor ainda Já procurei lá em Bangu Estilo em Marechal Postei de Cabo Sul Em Vigário Geral Três meses de depósito Já tem essa quantia Meu bem, pra que se preocupar Que a gente vai vencer E o mundo há de ter O nosso bem-querer E o nosso amor será melhor ainda Da forma que for Tamo junto Vai ser só um teto pra fortalecer nosso amor Tudo que sou e o que faço O caminho que eu traço Não cabe a você Pra que comprar essa briga É se a minha vida Tu sabe qual é Sim, quando o calo aperta Eu sou de falar por mim E o que sou na mídia Sou também o camarim Vou dar um basta no papo Pois não tenho saco Prover blá 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 Eu já passei desse teste Não é qualquer confete Que faz meu carnaval Tem que haver mais fundamento No seu argumento Então vê se se manca a droga Dá um tempo Se diz que estou errado Deve ter razão Não há cristão Não há cristão sem contas Afagar Não cabe a ninguém Da lição moral E analisando legal Sua bola não está cheia Pra falar de vida alheia Sai pra lá Se diz que estou errado Deve ter razão Não há cristão sem contas Afagar Lararaiá Lararaiá Não cabe a ninguém Da lição de moral E analisando legal Sua bola não está cheia Pra falar de vida alheia Tudo que sou Eu que faço O caminho que eu traço Não cabe a você Pra que comprar essa briga Se a minha vida Tu sabe qual é Sim, quando o calo aperta Eu sou de falar por mim E o que sou Na mídia Sou também No camarim Vou dar um basta No papo Pois não tenho saco Pra ouvir blá 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 Eu já passei Desse teste Não é qualquer confete Que faz meu carnaval Tem que haver Mais fundamento No seu argumento Então vê se se manca A droga Dá um tempo Se diz que estou errado Deve ter razão Não há cristão Sem contas a pagar Lararaiá Lararaiá Não cabe a ninguém Da lição de moral E analisando legal Sua bola não está cheia Pra falar de vida alheia Sai pra lá Cada um faz o que quer da sua vida Certo ou errado Só Deus pode julgar Eu sinto a saudade No peito apertar Eu sei que também Sente falta de mim Perdida no mundo Vivendo a chorar Tomando coragem Pra me confessar Que assim como eu Não quer ver Nosso fim O orgulho é forte Mas deixa a paixão Tocar lá na alma Emocionando a gente Dá um braço a torcer Que é lindo ver O sol nascer Deitado em meus braços Depois de molhar De prazer Dá um braço a torcer E agora faz por merecer Que eu volto correndo Sorrindo de vez pra você Volto pra voltar Alegria em nosso lar Volto sem receio Sem ter medo de voltar Eu volto Volto pra te amar Volto pro meu peito Transbordade e emoção Volto pra fazer Da nossa cão Furacão Eu volto Volto pra te amar Volto pra afirmar Porque quem manda aqui sou eu Volto pra mostrar Porque você não me esqueceu Eu volto Volto pra te amar Eu volto pra comer A carne assada e macarrão Nada nesse mundo Se compara a seu feijão Eu volto pra te amar Eu volto pra te amar Eu sento a saudade no peito apertar Eu sei que também sente falta de mim Perdida no mundo vivendo a chorar Tomando coragem pra me confessar Que assim como eu não quer ver nosso fim O orgulho é forte mas deixa a paixão Tocar lá na alma emocionando a gente Dá um braço a torcer Que é lindo ver o sol nascer Deitado em meus braços depois de molhar de prazer Dá um braço a torcer E agora faz por merecer Eu volto correndo sorrindo de vez pra você Volto pra voltar alegria em nosso lar Volto sem receio sem ter medo de voltar Eu volto, volto pra te amar Volto pro meu peito transbordade e emoção Volto pra fazer da nossa cama um furacão Eu volto, volto pra te amar Volto pra afirmar porque quem manda que sou eu Volto pra mostrar porque você não me esqueceu Eu volto, volto pra te amar Volto pra comer a canaça de macarrão Nada nesse mundo se compara ao seu feijão Eu volto, volto pra te amar Eu sinto a saudade no peito apertar A maré não tá pra peixe como é que tu quer pescar Não entra nessa onda senão você vai quebrar A maré não tá pra peixe como é que tu quer pescar Muita gente entrou nessa onda achando que ia sair na moral Mas caiu no rodão e sem saber nada foi fatal Eu já sou marujão antigo e já me acostumei com a ressaca do mar E só olhando de longe já dá pra saber se vai dar pra nadar Não entra nessa onda senão você vai quebrar A maré não tá pra peixe como é que tu quer pescar Por vir na taia pescada de lábio a espada não vai encontrar A maré não tá pra peixe como é que tu quer pescar E só olhando o dia certo porque é incerto o balanço do mar A maré não tá pra peixe como é que tu quer pescar Não brinca, não brinca que não dá certo, compadre Você só pode tá de brincadeira Ajuda a maneira que você tá junto pra massa mentira É melhor nem falar, sai pra lá Lá, quatro dias você de marola Vacila, pampa, nada desenrola Pedindo uma leme lá pro Jorge Mar Sem ter o que gastar Filou meu cigarro, chegou dia paro E sem rabiola deu linha na pipa Ai meu Deus do céu Chega devagar na bola Senão meu bolso esfola E a paciência vai pro beleléu E você vai cedo pro céu Peral tá ligado na sua mancada Estende a barraca até a madrugada Só abre de lone e entrega a jogada Sem parar pra pensar Presta atenção nessa situação Assim não, e entrão Só olhar pro lado vai ver de montão Sem parar pra pensar Presta atenção nessa situação Assim não, e entrão Só olhar pro lado vai ver de montão Já sabe a hora e a data certinha A cultura é legal em qualquer gravação Assim não, e entrão Só olhar pro lado vai ver de montão Se ver um artista pega logo iPhone Pega logo iPad e diz esse é irmão Já tá de tietagem? Só olhar pro lado vai ver de montão Não bota uma rima mas disse a caneta Que é o melhor da nova geração Assim não, e entrão Só olhar pro lado vai ver de montão Ah, vou meter o pé Sal de boa, colher e fechamento Levante as mãos, pare de reclamar Olha sua volta à realidade O povo sofrido, mas sempre a sambar Tem frango, tem carne, dá até pra escolher Até malheirão, lá no colo um bandê Na moral, na moral Quer reclamar de quê? Na moral, na moral Quer reclamar de quê? Se existe o sol e o ar As estrelas e o azul do mar Nossa vida foi feita pra amar Samba, 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 samba Tá chamando o povo, por isso quer reclamar Samba, 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 samba A vida com o samba fica doce pra danar Samba, 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 samba E toda mágoa expulsei Vamos mais agradecer Reclamar de quê? Samba, 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 samba Tá sambando o povo, por isso quer reclamar Samba, 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 samba A vida com o samba fica doce pra danar Samba, 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 samba E toda mágoa expulsei E toda mágoa expulsei Vamos mais agradecer Reclamar de quê? Sal de boa, colher, fechamento Levante as mãos, pare de reclamar Olha sua volta à realidade O povo sofrido, mas sempre a sambar Tem frango, tem carne, dá até pra escolher Rapê madeirão lá no colo, um bandê Na moral, na moral Quer reclamar de quê? Se existe o sol e o luar As estrelas e o azul do mar Nossa vida foi feita pra amar Samba, 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 samba Tá sambando o povo, por isso quer reclamar Samba, 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 samba A vida com o samba fica doce pra danar Samba, 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 samba E toda mágoa expulsei Vamos mais agradecer Reclamar de quê? Samba, 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 samba Tá sambando o povo, por isso quer reclamar Samba, 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 samba A vida com o samba fica doce pra danar Samba, 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 samba também E toda mágoa expulsei Vamos mais agradecer Reclamar de quê? Reclama da vida Reclama da sorte Reclama de tudo, reclama da morte As vezes não faz pra coisa mudar E fica pelos cantos aí reclamar Reclama de quê? Reclama de tudo, reclama da morte Saber ninguém sabe legal, no amor cada caso é um caso Dá pra ver pelo emocional, tamo junto Tudo muda num jeito de olhar, basta um gesto pra guerra acabar Pra comemorar e viver ao meu lado Adivinha o que? Quero por você, por essa vida fora Amor eu quero ver, esse mundo tremer, enquanto se namora Eu quero fazer bem, a vida de alguém, curtindo a relação Dividir pra somar, porque vida não é só zoação Meu coração ficou afim de jogo, tô precisando de um amor urgente Vivo em passão do rodo, vivendo sozinho uma vida carente Quero me apaixonar de novo, relembrar o que a alma esqueceu Um grande amor só meu Meu coração ficou afim de jogo, tô precisando de um amor urgente Vivo em passão do rodo, vivendo sozinho uma vida carente Quero me apaixonar de novo, relembrar o que a alma esqueceu Um grande amor só meu Saber ninguém sabe legal, no amor cada caso é um caso Dá pra ver pelo emocional, tamo junto Tudo muda num jeito de olhar, basta um gesto pra guerra acabar Pra comemorar e viver ao meu lado Adivinha o que eu quero com você, por essa vida fora Amor eu quero ver, esse mundo tremer, enquanto se namora Eu quero fazer bem, a vida de alguém, curtindo a relação Dividir pra somar, porque vida não é só zoação Meu coração ficou afim de jogo, tô precisando de um amor urgente Vivo passando o rodo, vivendo sozinho uma vida carente Quero me apaixonar de novo, relembrar o que a alma esqueceu Um grande amor só meu Meu coração ficou afim de jogo, tô precisando de um amor urgente Vivo passando o rodo, vivendo sozinho uma vida carente Quero me apaixonar de novo, relembrar o que a alma esqueceu Um grande amor só meu Saber ninguém sabe legal Do amor cada caso é um caso Dá pra ver pelo emocional, tamo junto O nosso encontro é sempre bom No dia a dia é de lei O seu batuque é desigual De cara me identifiquei Raiz dolente, sincopado Partido alto, conversado Eu conheci coisa igual, não senti Espiritual Vem amor nesse canto na globo Que domina o meu coração É casa, a unção de religião Se tem festa, tem samba, pode crer Voz do povo é a voz de Deus E bota fé até na mesa de um ateu Quando eu tô no carro, boto o samba pra tocar Se fico bolado, o samba me faz relaxar Se eu não tô em casa, fica fácil me encontrar Tô pra samba Quando eu tô no carro, boto o samba pra tocar Se fico bolado, o samba me faz relaxar Se eu não tô em casa, fica fácil me encontrar Tô pra samba O nosso encontro é sempre bom No dia a dia é de lei O seu batuque é desigual De cara me identifiquei Raiz dolente, sincopado Partido alto, conversado Eu conheci coisa igual, não senti Espiritual Vem de angola esse canto na gobo Que domina o meu coração Tá em casa, o samba é religião Se tem festa, tem samba, pode crer Voz do povo é a voz de Deus E bota fé até na mesa de um ateu Quando eu tô no carro, boto o samba pra tocar Se fico bolado, o samba me faz relaxar Se eu não tô em casa, fica fácil me encontrar Tô pra samba Quando eu tô no carro, boto o samba pra tocar Se fico bolado, o samba me faz relaxar Se eu não tô em casa, fica fácil me encontrar Tô pra samba Pelos quatro cantos desse país Tô pra samba E você sabe que eu sempre te amei Vem cá Me dá um beijo, cafuné, vou te fazer E explicar que a maré brava já passou Olha o cadáver, pede sem o preço, olhar Amor Faltou dinheiro, faltou carro e condição Mas eu não tô, minha roda gira sem parar E você sabe que eu sempre te amei Te amei, te amei, te amei Vem cá Me dá um beijo, cafuné, vou te fazer E explicar que a maré brava já passou Olha o cadáver, pede sem o preço, olhar Amor Toma na moral porque a preta é legal Cantou na porta, bomba e pra baixo não olhou Meio no perrengue sempre estava esbanjando Amor Ô preta, pretinha, vem cá Preta Fiel escudeira do lado Preta Gentil de me enfeitiçar Preta Me dá um beijo, cafuné, vou te fazer E explicar que a maré brava já passou Olha o cadáver, pede sem o preço, olhar Amor Era ovo frito, agora pede camarão Era ovo frito, agora pede camarão Era ovo frito, agora pede camarão Pra ir na esquina, antes passa no salão Normal Não mora, mora, porque a preta é legal Andou na corda, bomba e pra baixo não olhou E mesmo no perrengue sempre estava esbanjando Amor Era ovo frito, agora pede camarão Pra ir na esquina, antes passa no salão Normal Eu dou maior moral, porque a preta é legal Andou na corda, bomba e pra baixo não olhou E mesmo no perrengue sempre estava esbanjando Amor Ô preta, pretinha, vem cá Preta Fiel escudeira do lado Preta Gentil de me enfeitiçar Preta Me amarra e contigo fechado Preta Pode pedir que tá tudo arregado Hoje tem festa no gueto, no beco da praça Avisa lá o maneco que a sérvia é de graça Manda trazer o cavalo, que o samba tem hora Pra começar, mas não pra acabar Chama a tia Maria pra fazer o feijão Orelha, pé, carne seca pra dar um gostinho bom A coisa vai ficar bonita Já comprei limão pra fazer caipira Com pouco dinheiro a gente se vira É isso que a gente carrega de bom nessa vida Os amigos pra encontrar Uma boa história lembrar O samba daqueles de emocionar Lararaiá, lararaiá Sinto a felicidade no ar Lararaiá, lararaiá, lararaiá E nesse clima de paz Tô no maior, afastral E levando tudo mal Hoje tem festa no gueto, no beco da praça Avisa lá o maneco que a sérvia é de graça Manda trazer o cavalo, que o samba tem hora Pra começar, mas não pra acabar Chama a tia Maria pra fazer o feijão Orelha, pé, carne seca pra dar um gostinho bom A coisa vai ficar bonita Já comprei limão pra fazer caipira Com pouco dinheiro a gente se vira É isso que a gente carrega de bom nessa vida Os amigos pra reencontrar Uma boa história lembrar O samba daqueles de emocionar Lararaiá, lararaiá Sinto a felicidade no ar Lararaiá, lararaiá, lararaiá E nesse clima de paz Tô no maior, afastral Me livrando tudo Vamos, gente! Lararaiá, lararaiá Sinto a felicidade no ar Lararaiá, lararaiá Lararaiá, lararaiá E nesse clima de paz Tô no maior, afastral Me livrando tudo Do mal Essa mina não é mole não, hein? Bandeira no bandeira, mas depois tirou o pé Nada, nada Eu que não sou de me estressar, me estressei Com aquela mina doida que apareceu Eu aquecendo quase pronto pra entrar E ela quis embarreirar Oiô Eu que não sou de me estressar, me estressei Com aquela mina doida que apareceu Eu aquecendo quase pronto pra entrar E ela quis embarreirar Me falou Que era muito cedo pra jogar Porque fez quadradinho pra me provocar Cheguei a ver estrelas de excitação Restou Tô imaginação Eu vou me declarar Mexeu com a libido Tem que segurar Ela não imagina como é grande o meu desejo Oiô Chegou quebrando tudo, mas depois ficou um beijo Ela não imagina como é grande o meu desejo Chegou quebrando tudo, mas depois ficou um beijo No bole, bole Ela me excita Deixa to te ato querendo pegar Eu peço um gole Ela nem liga Eu vou morrer de sede na frente do mar No bole, 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 bole Ela me excita E deixa to te ato querendo pegar Eu peço um gole Ela nem liga Que eu vou morrer de sede na frente do mar Ah, mas eu ainda vou te pegar de jeito Te pego na curva, mulher Eu que não sou de me estressar, me estressei Com aquela mina doida que apareceu Eu aquecendo quase pronto pra entrar E ela quis embarreirar Me falou que era muito cedo pra jogar Porque fez quadradinho pra me provocar Cheguei a ver estrelas de excitação Só imaginação eu vou me declarar Mexeu com a libido, tem que segurar Ela não imagina como é grande o meu desejo Chegou quebrando tudo, mas depois ficou um beijo Ela não imagina como é grande o meu desejo Chegou quebrando tudo, mas depois ficou um beijo No bole, bole Ela me excita Deixa tonteado querendo pegar Eu peço um gole, ela me liga Eu vou morrer de sede na frente do mar No bole, 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 bole ela me excita Deixa tonteado querendo pegar Eu peço um gole, ela me liga Eu vou morrer de sede na frente do mar No bole, bole, ela me excita Deixa tonteado querendo pegar Eu peço um gole, ela me liga Eu vou morrer de sede na frente do mar No bole, bole, ela me excita Me deixa com o teatro querendo pegar Eu peço um gole, ela me liga Eu vou morrer de sede na frente do mar Ah, me dá só um golinho Tá fazendo um quadradinho direto aí, pô Olha É madrugada, insônia, cerveja, o papel Tá na mesa e vai na inspiração Questão de tempo, pintar argumento Pro nosso lamento virar samba bom E da antiga a gente se entende Você compreende, é o nosso astral Já pinta o clima, um cavaco, a fina Eu fimo no balde, maior carnaval É madrugada, insônia, cerveja, o papel Tá na mesa e vai na inspiração Questão de tempo, pintar argumento Pro nosso lamento virar samba bom E da antiga a gente se entende Você compreende, é o nosso astral Já pinta o clima, um cavaco, a fina Eu fimo no balde, maior carnaval É quando o corpo começa a comer Quem tá passando, resolve parar Olha pro céu, a noite virou dia Impressionante a magia do samba Por onde ele passa vai contagiar É quando o corpo começa a comer Quem tá passando, resolve parar Olha pro céu, a noite virou dia Impressionante a magia do samba Por onde ele passa vai contagiar É madrugada, insônia, cerveja E vai na inspiração Questão de tempo, pintar argumento Pro nosso lamento virar samba bom E da antiga a gente se entende Você compreende, é o nosso astral Já pinta o clima, um cavaco, a fina Eu fimo no balde, maior carnaval É quando o corpo começa a comer Quem tá passando, resolve parar Olha pro céu, a noite virou dia Olha pro céu, a noite virou dia E nessa euforia me deixa levar É quando o corpo começa a comer Quem tá passando, resolve parar Impressionante a magia do samba Por onde ele passa vai contagiar É quando o corpo começa a comer Toda hora o corpo começa a comer Quem tá passando, resolve parar Deixa o fó maior Olha pro céu, a noite virou dia E nessa euforia me deixa levar É quando o corpo começa a comer Quem tá passando, resolve parar Impressionante a magia do samba Por onde ele passa vai contagiar Com certeza ele vai contagiar Samba é a nossa praia O sal do samba Nada pode ser melhor Que estar perto de você O brilho do nosso olhar Faz a chama acender É o poder do nosso amor Que nos faz acreditar E a tontura é tão sincero Nosso jeito de amar Há tanto tempo que eu venho Procurando uma pessoa assim Pra vilejar na mar é boa Pra remar contra a mar é ruim E na de verdade pra somar Que fiz de corpo e alma me entregar E verdadeiramente então amar Coisa riquei em minha vida Veio pra flor em meu mundo Com a luz no fundo do únel Pro meu peito vagabundo É meu gosto tão bonita Mas foi a bruta segundo Pra nós dois e perceber Que esse amor é tão profundo Coisa riquei em minha vida Veio pra flor em meu mundo Com a luz no fundo do únel Com a luz no fundo do únel Pro meu peito vagabundo É meu gosto tão bonito Pra você olhar por um segundo Pra nós dois e perceber E esse amor é tão profundo E aí Nada pode ser melhor Que estar perto de você O brilho do nosso olhar Faz a chama acender É o poder do nosso amor E nos faz acreditar Que a cultura é tão sincero Nosso jeito de amar Há tanto tempo que eu venho procurando Uma pessoa assim Pra me leijar na maré Vou pra remar contra a maré E na liberdade pra somar E fim de corpo e alma me entregar E verdadeiramente então amar Coisa riquei em minha vida Veio pra flor em meu mundo Com a luz no fundo do únel Pro meu peito vagabundo Que é demosa e tão bonita Pra sorgar tudo se mundo Pra nós dois e perceber Que esse amor é tão profundo Que é demosa e tão bonita Pois a gente tem minha vida Veio pra flor em meu mundo Com a luz no fundo do únel Pro meu peito vagabundo Que é demosa e tão bonita Mas vou errar por um segundo Pra nós dois e perceber Que esse amor é tão profundo Que esse amor é tão profundo Se você é de beber Se você é de beber Deixa o líquido entrar Mas o juízo tem que ter Se você é de beber Se você é de beber Deixa o líquido entrar Mas o juízo tem que ter Bebê, tô que arruma a briga Quando o álcool vai pra mente Fatalmente apelidado Lá na área de Chico Valente Bebedou que conta história Fala muito e somente Virou motivo de chacota E se torne conveniente Se você é de beber Se você é de beber Deixa o líquido entrar Mas o juízo tem que ter Se você é de beber Se você é de beber Deixa o líquido entrar Deixa o líquido entrar Mas o juízo tem que ter Se você é de beber Se você é de beber Deixa o líquido entrar Mas o juízo tem que ter Se você é de beber Deixa o líquido entrar Se você é de beber Se você é de beber Se você é de beber Deixa o líquido entrar Mas o juízo tem que ter Se você é de beber Se você é de beber Se você é de beber Deixa o líquido entrar Mas o juízo tem que ter Se toma a primeira Engata a segunda E desce a ladeira Não quer nem saber Deixa o líquido entrar É, mano! Se você é de beber 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 Deixa o líquido entrar Mas o juízo tem que ter Então se liga aí, hein! Se beber Não dirija Se você é de beber Se você é de beber Se você é E aí Se você é um